Boa tarde! Conheço bem a Vila Nova, é uma equipe qualificada, conheço o treinador, conheço alguns jogadores que estão lá Fiquei 4 anos lá em Goiânia, conheço bem o adversário, é uma equipe qualificada, é uma equipe que é aguerrida Mas a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo lá e isso é conhecido positivo que é o mais importante Boa tarde, Giovanni, aqui quem fala é o Leonardo Machado da Rádio Abertura da Grande Vila em 1560 Bom, você já marcou dois gols com a camisa do Botafogo E coincidentemente foram dois gols decisivos que levaram a disputa para os pênaltis, na ocasião Copa do Brasil e final da Taça Rio Porém, nas duas vezes o Botafogo saiu derrotado Perceber qual o misto de sensação que passa na sua cabeça Foram dois gols muito importantes, porém na hora de decidir mesmo o Botafogo com a boa chance escapar a vaga e no caso do título nos pênaltis Como é que você se sentiu diante dessa situação? Muito obrigado Boa tarde, então, eu me senti feliz de ter feito dois gols nos jogos decisivos Mas triste pelo resultado final, que foi a perca no pênalti Mas a gente está progredindo, a equipe está crescendo cada vez mais Está ganhando confiança, oscilamos um pouco no campeonato estadual Mas agora, como eu falei com meus companheiros, é um campeonato diferente Um campeonato que a gente tem que competir bastante para poder conseguir nossos objetivos Boa tarde, Gilvan, aqui é Thiago Franklin, do Canal Boteca Minha pergunta é um pouquinho sobre o Vila Nova também, mas com uma outra linha Você atuou durante alguns anos no Atlético do Enense e certamente enfrentou a equipe local O seu rival, o seu rival local, em alguns campeonatos estaduais Eu queria saber de você, como foi o seu retrospecto? E outra, você conhece o estádio, o estádio Opa, o nome do Onésio Brasileiro Alvarenga Que é o estádio onde o Portafogo irá atuar Quais são as suas recordações sobre esse estádio? Quais são as suas recordações a respeito dos duelos contra a equipe do Vila Nova? Um abraço Então, sobre o campo do Opa, eu nunca joguei lá no campo do Opa Por que me parece, eu fiquei quatro anos lá em Goiânia Não joguei nenhum jogo lá Sempre jogamos no Olímpico, no Serra Mas agora é um estádio que estão acostumados a jogar Estão fortes lá na casa deles E as recordações contra o Vila são sempre jogos difíceis Porque é uma equipe que sempre gosta de competir E a gente está atento a todo detalhe para a gente fazer um grande jogo lá Boa tarde, Gilvan, Leonardo Bessa do Jornal O Dia Mesmo perdendo a disputa por pênaltis pela final da Taça Rio no último sábado O Botafogo chega para essa estreia na Série B após vencer seu primeiro Clássico no ano Como a vitória diante do Vasco pode ajudar o Alvinegro a conquistar seus primeiros três pontos na próxima sexta-feira diante do Vila Nova? Muito obrigado e um forte abraço Então, acho que dá uma confiança legal Você vencer o Clássico no jogo normal Mas a gente não pode se empolgar com nada Porque nossa equipe está crescendo cada vez mais Aqui no Botafogo Quem vem jogar aqui tem que estar preparado para jogar no Botafogo É uma competição difícil, como eu falei Então a gente tem que estar focado para fazer um grande campeonato E conseguir nosso objetivo no final Boa tarde, Gilvan, Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano As dificuldades que o técnico Chamusca tem tido durante essa temporada Já tem mostrado as carências que o clube tem em algumas posições Dentre o que você tem avaliado nesse grupo Com o que é possível a torcida do Botafogo sonhar nessa temporada da sequência dessa Série B do Brasileiro? Olha, o que eu posso falar do nosso grupo é que garantir que a gente vai dar nosso máximo A torcida pode esperar isso Que a gente vai competir bastante Isso eu vou cobrar dos meus companheiros Como também cobro de mim mesmo no dia a dia Treinar forte para chegar no jogo e fazer a mesma coisa Então a torcida pode esperar um time competitivo Um grupo unido Que a gente está se fortalecendo cada vez mais Está chegando jogadores aí para nos ajudar Então eu tenho certeza que a gente vai dar a vida Para colocar o Botafogo onde deve estar aqui a Série A Boa tarde, Gilvan, Daniel Brown me falando A minha pergunta é a respeito de expectativa na Série B Você que já disputou essa competição pelo Atlético-RN Vem se mostrando uma figura representativa no vestiário do Botafogo Marcou gols importantes Então eu queria saber você como uma liderança desse grupo Como você enxerga o semblante, a confiança, o emocional do grupo Para essa disputa de segunda divisão Uma das competições mais delicadas que o Botafogo vai disputar em sua história Dada a desconfiança da torcida Por conta dos resultados não tão significativos E positivos no primeiro semestre Obrigado Olha, a gente tem que estar confiante Pelo trabalho que a gente vem feito aí no dia a dia Juntamente com o professor Chamusca Vem nos ajudando bastante Eu acho que nossa equipe está começando a crescer Incorporar, como eu falei, está chegando reforços aí para nos ajudar E a gente precisa se dedicar, cara Cada treino a gente tem que treinar forte Se doar Porque quando você treina forte, você joga forte Então esse é o nosso pensamento aqui no Botafogo Não pode ser de outra forma Tem que pensar sempre positivo E para estar aqui no Botafogo É jogador que tem que ter confiança Porque aqui é uma equipe grande É um clube grande E como eu falei, a gente tem que dar nosso máximo sempre Para colocar o Botafogo de volta a Série A o mais rápido possível Então, acho que a gente está bem mesmo defensivamente Mas é porque os atacantes estão nos ajudando bastante O Navarro, o Rondi Os pessoal ali da frente estão nos ajudando bastante Isso fortalece o sistema defensivo Daqui a pouco o ataque vai começar a fazer gol Vai dar mais tranquilidade para a defesa também Aqui é a equipe, jogamos todo mundo junto Então, a gente não pode Ah, o ataque está mal, a defesa está bem Não, todo mundo junto Eu agradeço muito os atacantes Porque eles estão nos ajudando bastante Daqui a pouco eu tenho certeza que Navarro, o Rondi Vai começar a fazer gol E a torcida vai ficar feliz por isso Porque o atacante tem que estar sempre fazendo gol Boa tarde, João Pedro Coelho do Esporte News Mundo Primeiramente, gostaria de desejar boa sorte para você E para todo o elenco aí na sua Série B Que vai começar logo agora E eu queria perguntar para você sobre isso Você agora estando no Botafogo Que é um clube gigantesco Que pertence à Série A do Campeonato Brasileiro Você acredita que essa pressão Que o Botafogo vai ter Para retornar a elite do futebol brasileiro No que isso pode ajudar No que isso pode atrapalhar vocês Nessa caminhada aí Dessa Série B Obrigado Então, pressão sempre existe Desde que eu comecei a jogar futebol Pressão sempre existe Aqui não vai ser diferente Pelo tamanho do Botafogo Mas quem está aqui está preparado sim Como eu falei, está preparado E está disposto a dar o melhor possível Para o Botafogo Eu tenho certeza que a gente vai fazer Um grande ano aí E no final todo mundo vai se abraçar Eu tenho certeza que o batendo é muito mais Cor景ende 더 que uma década é muito importante É uma década aqui